Eu acabei de ver alguém andando na surdina perto do esconderijo. Mas que saco! O que ele tá fazendo? Não faço ideia. Vou seguir o cara, ver se tem mais gente andando com ele. Desligo. 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 É um lugar da hora, tipo uma torre de vigia, com cerca e tudo, é só chegar e pegar. Parece uma beleza. Eu acho que quando escurecer, a gente devia ir lá, matar os filhos da puta e ficar com o lugar. Ah, cê sabe que eles devem estar armados. Parecia que um deles tava bem ferrado, a gente dá conta. Ah, é? Vão se fuder. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? A munição tá acabando. Até que enfim. Peguei. Ok. Beleza. Preciso disso mais do que você. É. Beleza. 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 Mas que merda A gente tem que ir Atrás dele, a gente consegue Ele vai fugir, mata Anda, anda, anda Fui atingida, fui atingida Chega perto Mas que ela não aperta Fui atingida Caralho, pega ele Caralho, pega ele E aí, o que você me diz, hein? Você não quer morrer aqui Nós não queremos Vamos facilitar as coisas, né? Eu cuido dela Ele tá parado ali, se aproxima Aqui, aqui Por que você tá fugindo? Não, não, não Não, não Não dá pra ver nada O mato é muito fechado Melhor do que nada Você tá aqui dentro Você tá aqui dentro Frenético É? Vamos lá Frenético Acaba com eles Agora eu te peguei Pegaram eles Pegaram eles Esse foi o último Devem ter seguido a gente até aqui Seus filhos da puta Fiquem longe da montanha, Larry Loser, achei o acampamento Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa Era o que a gente tava conversando Tá na hora de pensar em ir pro norte Vamos dar um jeito no seu braço Depois pensamos em pegar a estrada Eu vou buscar minha moto Desligo Ai, cara, muito chuva Se não são os frenéticos É essa merda de chuva Por que? Tá sempre chovendo Onde é que eu tô? Devo tá chegando perto Ah, frenéticos do caralho Tenho que achar minha moto Quase lá Tenho que chegar mais perto Vamos, gatinha Onde é que você tá? É aqui Foi aqui que deixamos ela Minha moto sumiu Caralho Porra, Copeland Aê, vou sair do acampamento do Copeland É a minha moto, droga Aí, para Espera, caralho Eu não peguei sua moto, cara Eu juro Eu não vou te matar Para de correr Jesus Cristo Você tem que falar com o Copeland Eu não sei de nada Aê Eu só quero a minha moto Eu não fiz nada Ah Beleza Agora eu vou te matar Ah Busard, você tá aí? Oh, Dick Achou sua moto? Não O pessoal do Copeland Chegou primeiro Tô indo pro acampamento dele Desligo Sinkjone, é você? Algum filho da puta roubou minha moto Nelabot Estão me instalando Algum filho da puta roubou minha moto Não sei nada sobre isso. Você precisa falar com o Manny. Ok. É, é pra lá que eu vou. E aí, Manny? Ei, faz tempo que eu não te vejo. Ou ando ocupado demais. Só no trabalho, pra ter o que comer. É, vida de acampamento. É, vida de acampamento. Eu li num livro. Zen e a Arte de Consertar Motos. Já leu? Não, eu não tinha muito tempo pra ler naquela época. Saquei. Eu tinha uma oficina em Farwell. Fiz todos os mecânicos lerem. Ser um mecânico exige paz de espírito, dizia lá. Tente trabalhar de estômago vazio. Ajuda muito. Manny, tô procurando uma moto. Ah, é? Peraí, peraí. Você não vai querer essa aí. Por que não? Essa aí desceu do caminhão. Digo, algum mané largou ela na merda. Toda enferrujada. Tá bem rodada também. O idiota que rodou não sabia nada sobre motos. É mesmo? É isso mesmo. Essa aí tá destruída. Tipo, a gente desmanchou ela. Não tinha nem bomba de combustível. Podíamos usar isso. Ah, cara. Bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok. Tipo essa mesmo? Ok, ok, cara. Ok, ok, cara. Quando eu disse idiota, eu tava falando dos idiotas que trouxeram a moto pra cá. Eles não amarraram direito e ela ficou batendo lá atrás e depois... Dick, vamos conversar. Vocês tiveram uns problemas? Sofremos um ataque ontem. Os Reapers de Groot. Já é a segunda vez que eles aparecem. Alguém disse que estão atrás de você e do Búzio. Lá na merda, o povo fala muita bobagem. O pessoal por aqui cuida uns dos outros. Mas se faltar comida por muitos dias... Bom, você sabe como é. O lago não tá aguentando. A gente pesca bastante tudo. O lago ente com a neve derretida. Não sobrou ninguém pra reabastecer o sujeito. Uma hora ou outra vai acabar. Igual todo o resto. Eu vim a caçar por aqui com o meu velho. A gente construía esconderijo e colocava sal logo embaixo. Era só atirar. Tinha invernos e a carne era tanta que a gente não conseguia comer tudo. Eu não sabia que isso era legal. Atrair cernos naquela época. O meu velho só tinha uma ali. A Constituição dos Estados Unidos. Ah, se ele pudesse ver a gente agora. América. A Terra da Liberdade. Isso é verdade. Encontrei o Leon outro dia. Ah, é? Ele ia me trazer um negócio. É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick. Ah, o Leon. Ah, o Leon. Diz que ele se mandou. Ninguém sabe dele. Assim. Se você achar os bagulhos dele, traga pra mim. Pra mim, Dick. Se fizer isso... Bom. Depois a gente conversa. A moto. E seu pessoal roubou. Seu pessoal desmanchou. Resgatou, Dick. Resgatou. Beleza. Vou tentar lembrar disso. Aliás, belo chapéu. O quê? Não, esse aqui. Nunca encoste. Espera aí. O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Cooper, eu juro por Deus. Não. Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim. Cooper. Merda. O quê? Eu já tô aqui, o que tá rolando? Agora sim, gostei. Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas. Estão morando na torre de rádio ao oeste da montanha O'Leary. É na tua área? Não é, não, mas... Eu cuido deles. É claro que cuida. É claro que cuida. Obrigado.